Eu sou besta, me arrumar pra ficar pra você ver vocês. Sozinha! Contente em receber o Mirinho? Tomei tomar café agora. Mas se de surpresa é melhor o coração estar aberto. Fiquei feliz, fiquei feliz. Contente em receber o Mirinho? Muito contente, muito bom. Muito bom ver o Mirinho aqui no nosso bairro novamente. Muito bom. Pra voltar a sorrir, né? É verdade. Estamos precisando. Isso aí. Tchau. Tchau. Qual é o teu nome? Rita. Rita de quem é? Que bonitinha. É, ela gosta muito de Mirinho. Você gosta muito do Mirinho? Mirinho gosta muito de criança também. E ela é linda, né? Eu também, só ela fica assim. Beijo, Rita. Beijo. Rita, qual é o teu nome completo? É Rita de Cássia. Posso fazer a tua entrevista na internet? Ai, meu Deus. Eu tô na música. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus.